Pai moleque, eu já to me ardaço Uuuu, um dia venga Uuuu, um dia venga Tinha passado maluco Ah Eu é mulher que só Perereca pra frente Perereca pra trás Ah, eu nem abri dois x pra ele venga Não, só não dá no jogo Tem que tomar riso É boda Deixa eu colocar pra esquerda botando assim ó Ah